Como vai sua mãe? Passei perto da casa dela. O varal tava quebrado. Tome a cocaína, me deixe acordado. O meu dia é muito longo e quando eu durmo eu sonho com o que aconteceu. Eu não perguntei de você, Michael. Perguntei? Eu perguntei da sua mãe. Sou soldado, perigoso e cada um bota o fuzil. Sou soldado, perigoso e cada um bota o fuzil. Tatuado, cara fechada, as novinhas...